Pessoal, vamos fazer aqui um desbloqueio de conta Então você está vendo aqui, não vai, não tem uma barra Próximo Conta Google MS40, muito feliz Vocês vão aqui nesse botãozinho, nessa bolinha, segurar Vão aqui Vão digitar C Revando C Aqui em Chrome Vão pesquisar por Kik Shoot to make APK Vão nessa segunda casinha aqui Download Click Air Vão Salvar Vão agora abrir Instalar Vamos abrir Vamos pôr o nome aqui Gerente Gerente Conta Google Vamos clicar em cima Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5 Chegando aqui, vocês vão apertar aqui, essa casinha Login Navegador Agora vocês vão botar o login de vocês Do Play Store Deixa eu pausar aqui para botar o login Vamos aguardar aqui Vamos aguardar aqui Pronto Chegando aqui, agora você vai Voltar Agora vamos voltar do começo Ignorar Ignorar Próximo Vamos aguardar aí pessoal O processo é muito rápido Deixa eu pausar aqui pessoal Aqui é pausado o vídeo Agora eu vou voltar Vou ignorar Vou ignorar Tá aqui ó Não restaurar Ó pessoal Aparelho Desbloqueado Com sucesso Valeu Se inscreve aí Dá um like no canal pessoal